CAPÍTULO 7 A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e diz Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorar-des os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar-des o juízo entre um homem e o seu próximo, Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Por ventura furtareis e matareis, e adulterareis, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes? E então vireis, e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas estas abominações? É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vedo o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando, e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não oras por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me supliques, porque eu não te ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua serviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, esta é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor seu Deus, e não aceitou a correção. Já apareceu a verdade, e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mau aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa, que se chama pelo meu nome, para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no val do filho de Inon, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem val do filho de Inon, mas o val da Matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, e a voz de esposo e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação.